Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista AutoSport, a edição de número 457 de junho de 2003. AutoSport, junho de 2003, edição de número 457. E na capa, o fim do mistério, Volkswagen Tupi. Olha o Fox chegando, muito interessante, flagramos o novo compacto nacional, muito legal. Xterra, profissão cobiçada, como é o dia a dia dos nossos pilotos de teste, olha que interessante, que sonho isso aqui. Olha aqui os protótipos, o protótipo do Fox em teste. Comparativo dos sedãs automáticos, Passat blindado, C3 e Fit, duelo de diferentes. Aqui já é de Editora Globo, exemplar de assinante, venda proibida. Sem mais delongas, aqui a propaganda do Fit. Quando eu chego aqui no Sumário, sempre informo que eu vou passar revista em revista, para não prolongar o vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria específica, que eu passei muito rápido, é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram, arroba Garagem do Chico. Terei o maior prazer de tirar uma foto e enviar o vídeo, a foto da matéria desejada. E muito obrigado a todos aqueles que acompanham e seguem aqui a minha saga. E um grande abraço desde já. Aqui, julho de 2003, ano 39, edição de número 457. Olha esse maré que lindo, vectreira. No Sumário, sentado à beira do caminho. Marcos Vinicius Gasques. Os contatos da Autosport, da Editora Abril, né? O Crossover, os bastidores aqui, que legal. O Leão cresceu, o Peugeozinho. 206, ser estilizado, né? Propaganda aqui do Fit Estilo, ou Estilo, ou você tem ou você não tem, né? Quem lembra disso na... Aqui, ó. Ou você tem ou você não tem. Na televisão, essa propaganda era muito legal. Esse anúncio é para que você, há um segundo, estava precisando de férias. Francesinho invocado ao Citroën. Esse aqui é o C3 chegando. Muito bacana, né? Mais um marchãozinho da Citroën. Salão de Barcelona, o Megane, o Megane Perua, né? O Egon, né? O Station Egon. Muito legal. Propaganda aqui da Troller, né? Projeto 249 Outupi. Tem o nome que tiver. Ele está aqui aí, ó. O Fox chegando. Muito interessante. O Fox finaliza o carro que vai sacudir todo o segmento dos compactos. Confira as primeiras fotos e as últimas informações sobre o segredo agora revelado. Olha que interessante. Isso aqui é o que eles imaginavam, né? Ali está meio camuflado. Está rodando. Olha que interessante. Imaginava que ia ter essas lanternas aqui na coluna. E não. Ficou só aqui atrás mesmo, né? Bem diferente. As lanternas... Os farais também não ficaram grandes, igual você imaginou. Ficaram realmente pequenininhos. A revolução no mercado aí, ó. O carro que talvez a Volkswagen acreditou que ia roubar a vaga de mais vendido do Gol, né? Ou conseguir substituir o Gol, mas não conseguiu, né? Bem interessante. Aqui outros segredos, né? Um ano revelador aqui, ó. As grandes mudanças, né? O dia do caçador. Diário de um furo. Aqui os fotógrafos que fotografaram, né? Fizeram flagra, né? Deu carro rodando, protótipo rodando. Muito interessante essas histórias. Bem legal, né? Muito legal isso aqui. Propaganda aqui do Clion. O jipão X-Tudo. Olha que legal. O X-Terra, né? Nissan X-Terra SE. É um carro que, infelizmente, a gente não viu muito nas ruas, né? Não teve tanto sucesso no mercado. Não sei. Talvez o preço elevado. Nessa época ainda o segmento de SUV estava começando a pegar força, né? C3 e Fit. C3, viva a diferença. Aqui o Honda Fit versus Citroën C3. Aqui os números, os preços. Como cada um foi nos testes. Bem interessante. E não temos um veredito. Temos um veredito assim lá, ó. O Honda Fit ganhou a nota de 8,5. O Citroën C3, 8,3. Então, o Fit ganhou. Aqui outro comparativo legal. O Mondel. Que é o grande carro mundial da Ford na época, né? O Mareia. Que lindo. Incrível. Mas o nosso querido Vectreira. O Vectrão. Luxuosos e automáticos. Esses carros são incríveis, né? Todos os três são tops. Eu particularmente gosto muito do Vectreira e do Mareia. Mas o Mondel também é um baita de um carro. Vamos ver como cada um se comportou resumidamente aqui. Essas lanternas do Mareia. Esse painel é muito lindo, né? Aqui, ó. O Mondel ganhou 8,5. O Mareia 8,5. E o Vectra 8,3. O empate técnico aí. Entre o Mondel e o Mareia. Muito legal. Megane Sedan RXZ. Ou Astra Sedan 2.0. Ah. Eu sou muito mais fã do Astra. Mas os dois carros são bem interessantes. É bem legal tirar tema aqui. Desse comparativo. Fiscalização blindada. Início de tudo aí, ó. Blindagem. Muito interessante. Fazer uma blindagem no golzinho. Olha que interessante. Vacina contra o medo. Volkswagen Passat. 2.8 V6 Protect. Baita de um carro blindado também. Esse carro é incrível, né? Anda demais. Resistência brasileira. Olha que legal essa matéria. Eu conheci esse carro pessoalmente. Lá com o pessoal do Garage Brasil. Graças ao meu amigo Walter Júnior. Olha que legal. O sonho de assinar o projeto de um carro e desejo de se destacar nas ruas mantém viva a produção dos modelos fora de série. Esse carro é o Lobine, né? Esse carro é incrivelmente lindo. E eu conheci esse modelo amarelinho. Que é o protótipo exibido no salão automóvel. Chamou atenção em meio às feras importadas. E esse carro é incrivelmente lindo de perto também. Eu fiquei muito feliz por poder ter a honra de ter conhecido esse carro. Muito legal. Olha outros fora de série que bem legal. Esse aqui eu acho que se eu não me engano é o Chico, né? Lá do Dacom. Oficina. Esse aqui é o Puminha. Esse aqui também é da Dacom. Olha que interessante. Olha o MP Laffer. Tem outros, né? Antônio Bianco. O Adamo. Adoro esses carros fora de série. E especialista em carros fora de série. É o meu grande amigo Walter Júnior do canal Quinta Marcha. Conheça o canal Quinta Marcha que ele conta as histórias desses carros todos. E é bem legal curtir essas histórias. Tem do Puma, do Dacom. O Dardo. O Mausone. GT Mausone. Muito legal mesmo. Aqui o jipinho. Já para a praia. BRM. Pissas da rotina. Olha que interessante. BMW. Lexport. Corolla. Os pilotos de teste. Que emprego dos sonhos. Já pensou? Seria um sonho ser piloto de teste da revista e testando o carro. Muito legal. Muito legal mesmo. Doze opções para o tamanho da sua família. Que interessante. Os carros. Para todos os bolsos. Carro família. Menos fumaça e tecnologia. Recuperar e não trocar. Aqui o golzinho na batida. Chaves de ouro. Serviços. Aqui. Essas chaves são caras. Até hoje. São caras. As ECM's. Merchanzinho. Defenda-se. Aqui os comentários. Olha essa capa aqui. Muito linda. A edição número 1 da Autosport. Fora de circuito. Paixão Argentina. Que legal. O Rally. O Mundial de Rally. Largada na praia. Autosport Tuning. Celta Surpreendente. Ranking. Dos mais vendidos. Os modelos. Arrugou. Celta Pario. Corso. Dentre outros. Fusca Conversiva. Aqui a tabela de preços. Carros novos. Autosport de 1969. De 85. Almoza Rett. Que lindo. O teste do Ford LTD. Sensacional. Está aí pessoal. Mais uma linda edição. Apresentada. E eternizada. Se gostaram do vídeo. Por favor. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Me siga também no Instagram. ArrobaGarageDoChico. E novamente. Muito obrigado. A todos que acompanham. E seguem aqui. A minha saga. E meu canal. Um grande abraço mesmo. Valeu. Tchau. Tchau.